Cacoal é um dos principais centros comerciais de Rondônia. Muitas lojas e infraestrutura que atraem pessoas de todo o estado, inclusive muitos pecuaristas, que moram aqui, mas têm propriedades em outros lugares. A maioria compra aqui, leva o produto para a sua fazenda. Muitas vezes nós entregamos também até a comunidade a mais. Já leva o produto, já vão direto para a fazenda. Interessado em fornecer insumos a estes produtores, o Grupo Boa Safra abriu uma loja no município. Quem está à frente do negócio é Maria, conhecida na cidade como Maria da Boa Safra. Geralmente Maria não é Maria parecida, geralmente é Maria da Boa Safra. Pelo tempo de casa também e a convivência dia a dia com o cliente, que a maioria parte da vida da gente passou junto. Então a Boa Safra faz parte da vida da gente, do dia a dia. Além de contar com o atendimento da Maria, o cliente Boa Safra tem à disposição variados produtos agropecuários, inclusive medicamentos veterinários. Como a região é quente, úmida, o desafio parasitário é grande. Os parasiticidas da Urufino, como o Fluatac Duo, são destaques na loja. É muito excelente, derrubou os carrapatos totalmente, eliminou praticamente com duas passadas que passou, ele praticamente eliminou todos os carrapatos. Está mais tranquilo? Com certeza. Além do animal estar tranquilo, a gente também fica, né? O bichinho não sofre, não come mais, encorda, sabe? É ótimo, é ótimo. Muito procurado devido a auto-infestação que tem na nossa região. É carrapato, é mosca, tem muita região que dá berne também. E aí a Urufino hoje, ela está, vamos dizer assim, na frente dos outros, porque está sempre inovando. A revenda tem mais de 3 mil clientes cadastrados. E por aqui, o freguês encontra sempre o que procura, qualidade para ter eficiência nas propriedades rurais. Sempre a gente procura os meninos da loja aí, né? Quando precisa de alguma coisa, eles atendem bem, né? A gente, então a gente compra a maioria das coisas aqui. Ajuda muito no dia a dia? Ajuda, com certeza. O que você procura tem. E eu sou cliente há vários anos e trabalhamos juntos, um ajudando o outro. Para o pecuarista aqui, a Boa Safra é muito bom aqui em Cacoal. Tudo que procura, desde sal, ração, vacina, vermífla, adubo. Então, eu estou satisfeito aqui em trabalhar com a Boa Safra. O relacionamento com o cliente, para você saber a necessidade que ele tem na sua propriedade, na sua fazenda, é muito importante. Se você não tiver esse elo de relacionamento com o cliente, você não tem a carteira de cliente, você tem um cliente ocasional, né? Aquele de balcão que vem só buscar. Então, a gente tem que oferecer algo mais.